Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Hawkeye Impact Só que vocês me pediram pra reagir as animações, as cutscenes do jogo, que eu não, vocês sabem que eu sou iniciante no jogo Então eu não vi isso ainda, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra galera também que tá curiosa, querer jogar e tal E mano, é aquilo, o jogo é focado em mulher, em waifus, então a porrada como a de waifu E briga de mulher é melhor que de homem, irmão Eu quando vejo UFC, eu só vejo UFC feminino, que é uma porra, mulher brigando é brabo, filho Então vamos lá, link original na descrição, pimba Tá legendado, tá? Não tá em inglês não, tá legendado, tá legendado em português Ó, e a animação do jogo é bem feita, tá? E assim, comparando com o Geisha Impact, a gente tem mais cutscene do Hawkeye, né? Geisha Impact a gente não tem tanto, mas até porque o Geisha Impact é novo, mas as animações do Geisha Impact também é maravilhosa, tá? Bora Ó, porrada comendo Briga de mulher é outro dia, irmão Ó Ó Ó E aí Ó Ó É Aculpa É Aculpa Aculpa O que é Aculpa 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 O que é Oh, invocou o Naruto. Nossa. Ó. Sem dó, mané. É, Triassonora tá foda. Caralho. Oh, eu quero essa boneca, hein. Oh, eu quero essa boneca aí de raio, mano. Qual o nome dela? Eu quero ela, filho. É louco. Brabíssima, filho. Caralho. É. Ei, a Elizabeth do jogo, mano. Do Nanatsu. Eu quero ela também, hein. Ela é braba. Eu quero ela também. Kiana, o nome dela é Elizabeth. Oh, bêch. Ah, bêch. Eu sei que a minha alma será mais forte. A história era melhor que o destino. Não era uma trilha sonora. Não é uma trilha sonora. Briga de mulher é outro nível, irmão. Caralho, o maçã tá foda. Caralho, é aquela demônio que eu joguei hoje? É ela, não é que eu testei hoje no vídeo de hoje? Que porra! Gostei! Acabou? Não, não acabou não, ainda bem. Selecionei duas animações, tá? Essa é a do primeiro vídeo, tem a outra. Isso é chinês ou coreano? E a relação delas é igual o Naruto e o Sasuke, mano. Bonita, bonita. Não, peraí mano, olha o tamanho do salto. Caralho, mano, será que a mulher no futuro vai usar salto assim, mano? Caralho, olha o tamanho desse salto, mano. Porra! Tchau! 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 Oh, dragãozão, pai! Se tem dragão é like, hein? Se tem dragão é like. É like e é inscrição também. Caralho, o jogo é brabo, filho. É brabo. Ô? Ó, crédito, ué? É o final do jogo é esse, é? E tem pós-crédito? Ô, quero essa boneca aí, hein? Na verdade, quero as duas, filho. Brabo. Então esse foi o primeiro vídeo, vamos fazer o... Agora o segundo, ó. Kiana vs Furua. Eu acho que assim, se fala que é a Rutal. É a Rutal maligna pervertida, tá? Essa é a Rutal do Geisha Impact. Vambora, eu quero... Eu acho que é, né? Cabelo cinza eu acho que é ela. Vambora, vambora. Quero ver, hein? Ó, só o waifu suprema briga de mulher é outro nível. Vambora, briga de mulher é vapo-vapo menor. Ó, a porrada tá estancando. É ela mesmo. É a Rutal, é a Rutal. É a Rutal pervertida, ó. Ela é brabo, eu quero ela. Ó. Quero essa boneca também, que ela tá no banner, tá? É a Rutal. Então, vai, vamos. É a Rutal. É a Rutal. Não pode... Não pode... Não pode... Não pode dar essa? Nós dois... Aos todos possam ser louco-véis, ou não? Ó. É a Rutal. É a Rutal. É a Rutal. cantinho, ó, você é louco mano ó caralho, quase perfurou o menor é Elizabeth Elizabeth ó é um tá maligna menor, Respeita A história do jogo parece ser muito boa, mano. Ah, mandar um Kamehameha, é. Olha a cara dela, é porra. Minha gente. Não, minha Rutao, não. Não, cara. A verdade, eu não estou torcendo para nenhuma, né? As duas é gostosa. O aneldo. Animação brabíssima, mano. Oh, eu quero pegar essas duas personagens, hein? Ó, já estou jogando no banho da Rutao. Essa Rutao aí, a maligna. Essa aí não, essa é a Elisabeth. Elisabeth, que eu falo do Nanatos, tá? Porque lembra... Eu não sei o nome dos personagens, eu classifico com referência, irmão. Eu classifico com referência. Caralho, mano, estou a Rutao, mano? Olha lá, furrua. Rutao, lembra um pouco. É a trilha sonora. A trilha sonora. Caralho, o meu tiro na cabeça, mano. Morreu não, mano. O que é isso? O que é isso? É ela? É o tal, mano! É o tal, o pessoal mais quieto, né? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Sonora e história. O bagulho é violino também. Briga de mulher é outro nível. E as bonecas são bonitas. Mano. Caralho. Aí, mano. Maneiro. Gostei, mano. Gostei. Assim, o jogo ali não tem legenda em português. Mas quem fez o vídeo aí teve o trabalho de fazer a legenda. Ficou muito boa. Mano, lembrando que o link original está na descrição. Mano, maravilhoso, mano. E eu, como falei. Kiana e Furlo. Eu quero elas, mano. Eu quero os personagens todinhos, filha. Os personagens desse jogo aqui é braba. Então, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.